Olá, meus caros alunos! Como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos muito animados para o início do nosso curso. Mais uma vez, você está diante de um novo desafio que exigirá persistência, esforço e dedicação. Este caminho a ser trilhado é o mesmo para todos aqueles que buscam realizar seus sonhos e atingir seus objetivos, quer sejam eles pessoais ou profissionais. Tenham cuidado com os atalhos, pois podem ser aparentemente atrativos, entretanto, poderão trazer consequências desastrosas no futuro. O objetivo principal desta disciplina é oportunizar a vocês, alunos de curso TEC da área industrial e tecnológica, conhecimento sobre o funcionamento, estrutura, instalação, programação e aplicação dos controladores lógicos programáveis. Esta disciplina está dividida em quatro aulas, cujas temáticas relacionam-se conforme o projeto do curso e a emenda básica da disciplina. Parabenizo a você, estudante, pela escolha por estar na área promissora e de inovação constante, salientando a nossa confiança em seu potencial, bem como a certeza que caminharemos juntos na construção e aprimoramento de sua qualificação profissional. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Mas calma aí, nem me apresentei a vocês. Pois bem, meu nome é Oberdan Veloso, curso mestrado de Sistemas e Modelagem Computacional pela Unimontes, sou especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela PUC Minas e sou formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Antes de iniciar nossa matéria, irei refletir com você sobre uma questão muito importante, o meio ambiente. Vou falar um pouco sobre algumas decisões que os líderes mundiais tomaram no intuito de informar a vocês, meus alunos, dos acontecimentos que vêm ocorrendo ao longo dos anos e das metas pretendidas e os desafios a serem superados. Nos últimos anos, um dos conceitos mais em evidência é o desenvolvimento sustentável, aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atender às suas próprias necessidades. A sustentabilidade tem três pilares prioritários, sendo o ambiental, o social e o econômico, que é o planeta, as pessoas e o lucro. O grande dilema do desenvolvimento é preservar o meio ambiente e ainda garantir o crescimento econômico. Por isso, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é chamado ODS, proposto pelas Organizações das Nações Unidas à ONU, e que entrou em vigor em 2016 e vai até 2030, apontam metas específicas referentes aos eixos de sustentabilidade. Dentre os 17 Objetivos propostos, destacam-se quatro que tratam sobre a forma direta de sustentabilidade ambiental, que se refere à mantenção do meio ambiente do planeta Terra, mantendo a qualidade de vida das pessoas. Vou mostrar um slide para vocês. Podemos observar nas imagens o quanto é degradante a nossa ação no meio ambiente. Os quatro objetivos que norteiam a sustentabilidade são garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, bem como deter e reverter a degradação do solo e a perda da biodiversidade. Então, meus alunos, estão sendo chamados os atores sociais, o poder público, as empresas e a sociedade civil, para definição das metas, indicadores e, principalmente, o envelhecimento para alcançar as mesmas. Pela descrição dos objetivos, há um direcionamento maior para a questão dos recursos hídricos, saneamento, a questão das mudanças climáticas e o uso sustentável dos ecossistemas da biodiversidade do planeta. Em relação aos recursos hídricos, haverá metas para o acesso universal e equitativo da água potável, acesso ao saneamento, melhora da qualidade da água, reduzindo a poluição, aumentar a eficiência do uso da água, implementar uma gestão integrada dos recursos hídricos e ampliar a cooperação internacional dos programas relacionados. Essas metas são fundamentais para minimizar os impactos dos problemas de escassez da água que estamos vivendo. Outro objetivo bem relacionado à sustentabilidade ambiental proposto pela ODS é o tomador de medidas para combater a mudança do clima e seus impactos, outra ameaça que vivemos no dia a dia. As metas estão, principalmente, na adaptação aos riscos relacionados às catástrofes naturais, integrar as estratégias aos planos nacionais e melhorar a educação e a conscientização das pessoas. Não menos importante, há também o objetivo de proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, bem como deter e reverter a degradação do solo e a perda de biodiversidade. Finalmente, foram determinadas metas específicas para a questão do solo. Esse é um trabalho que envolve os governantes, as instituições privadas e públicas. As ONGs e cada cidadão deve contribuir positivamente para esse processo. Cabe cada um de nós, urgentemente, assumirmos nosso papel de cidadão, consciente e responsável pelos nossos atos, consumos e as nossas práticas no trabalho, em casa e na sociedade. Sem mais delongas, meus alunos, vamos ao que nos interessa hoje, os CLPs. Entrando numa perspectiva histórica, observamos que os sistemas de controle surgiram durante a Revolução Industrial. No fim do século XIX, existiam enormes e engenhosos dispositivos mecânicos que conseguiam automatizar determinadas tarefas, como aquelas repetitivas que eram executadas nas linhas de montagem da época. Entretanto, cada dispositivo era fabricado para uma determinada tarefa e tinha um pequeno tempo de uso. Na década de 1920, surgiram os relés e contadores, a fim de substituir tais dispositivos. Os baixos cursos permitiam o uso, mesmo em automação de pequenos processos, o que contribuiu para a disseminação desses dispositivos em diversos sistemas de controle. Dispositivos eletromecânicos baseados em relés foram fundamental e importante na indústria automobilística, já que seus complexos processos produtivos necessitavam de grandes painéis e cabines com diversos relés. Vou mostrar vocês na figura. Logo no início, podemos observar a diferença de tamanho, incrivelmente menor, com no mínimo executando as mesmas funções. Os painéis de relés apresentam algumas desvantagens devido à grande quantidade de conexões e elementos como vemos na figura. A ocorrência de uma falha representava dias de pesquisas até ser solucionado o defeito, prejudicando a produção de uma maneira geral. Voltamos aqui. Nos anos de 1970, os computadores começaram a ser utilizados em sistemas de controle. Sua principal vantagem era o fato deles serem programáveis, mas em contrapartida apresentava custo elevado, eram muito grandes e não podiam ser alocados em ambientes adversos. A criação e o desenvolvimento do CLP veio da indústria automobilística, mas propriamente da General Motors, a famosa GM, que devido à dificuldade de custo e tempo de mudar a lógica de controle de painéis e relés, definiu especificações de equipamento que atendesse às necessidades, entre elas que nós vamos destacar agora. Quais eram as necessidades que a indústria naquele momento necessitava? Facilidade de programação, reprogramação, dispensando a contratação de profissionais especializados em programação, confiabilidade e robustez a fim de suportar as adversidades do ambiente industrial, como temperatura, umidade, dimensões reduzidas, já que as dimensões do equipamento utilizados até então exigiam muito espaço, capacidade de comunicação, caracterizando a troca de informações com a sala de comando. Vamos ao slide. Surge, assim, o controlador programável, inicialmente com recursos limitados, destinado a substituir os painéis de relés pouco flexíveis, utilizados na implementação de sistemas e eventos discretos, onde as variáveis assumem apenas valores digitais e o controle é baseado em lógica combinacional ou sequencial. Surgem também diversas empresas que passam a produzi-lo, cada uma com seu tipo de projeto, de uma tecnologia fechada, mas de uma forma geral seguindo os requisitos apresentados, como vemos na figura, algumas marcas famosas no mercado atual. Seguindo adiante, pegamos a definição da National Electron Manufacturers Association, a NEMA, conhecida como NEMA, uma associação que define os padrões da indústria elétrica. Esse define o CLP como equipamento eletrônico que funciona digitalmente e utiliza uma memória programável para o armazenamento interno de instruções para implementar funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, registro e controle de tempos, controladores e operações aritméticas para controlar através de módulos de entradas e saídas digitais, quer dizer, liga e desliga, ou analógicas, que é de 1 a 5 volts de corrente contínua ou 4 a 20 miliamperes, para vários tipos de máquinas ou processos. Com a evolução tecnológica, veio a redução do custo dos CLPs, associada à diversidade de fabricantes e modelos, como eu mostrei na figura. As funções programáveis tornam aplicáveis na automação industrial, comercial e residencial, controlando processos de micro e grande porte, desde o controle de sistemas de alarme de uma residência até o controle de processos de soldagem robotizado nas linhas de produções de automóveis. As principais vantagens dos CLPs em relação aos painéis eletromecânicos são maior confiabilidade, utilização menor de espaço, consumo menor de energia, fácil programação e reprogramação, reutilizável para outros processos, maior rapidez na elaboração de projetos e a capacidade de comunicar com outros dispositivos. Bom, alunos, para entendermos o funcionamento básico dos dispositivos, podemos dividir em três partes básicas, as entradas, a unidade central de processamento e as saídas, conforme vou mostrar para vocês no slide. Nas entradas do CLP, são conectados os transdutores, dispositivos que informam eletricamente as variáveis de processo, a unidade central de processamento, a CPU. Esta, por sua vez, analisa as informações de entrada, a lógica de funcionamento do processo programada pelo usuário, ativando ou desativando as saídas do CLP. As saídas do CLP são conectadas a elementos atuadores, que são o que? Dispositivos capazes de produzir movimento, tais como cilindros hidráulicos, cilindros pneumáticos, motores elétricos, entre outros. Porém, além desses dispositivos, o CLP poderá controlar também cargas estáticas, tais como resistência elétrica, lâmpada, entre outras. Dispositivos que integram com o processo, a fim de controlá-lo. O controle e o processamento das informações de entrada e saída é feito de forma sequencial, através de ciclos de varredura. Vamos ver aqui como funciona. Passo 1. Ao ligar o CLP, é verificado o funcionamento da CPU, memórias, circuitos auxiliares e a existência de programas, desativando todas as saídas. Passo 2. Verifica o estado das entradas. O CLP faz a leitura do estado de cada uma das entradas, verificando se alguma foi acionada. Este procedimento dura alguns microsegundos. No passo 3, transfere os dados para a memória, após realizar a leitura do estado das entradas. O CLP armazena as informações obtidas em uma memória, chamada memória de imagem das entradas e saídas. Esta memória será consultada pelo CLP durante o processamento do programa do usuário. No passo 4, já compara com o programa de usuário. Ao executar o programa de usuário, o CLP consulta a memória de imagem das entradas, atualizando a memória de imagem das saídas, de acordo com as instruções do programa do usuário. No passo 5, atualiza as saídas. Após atualizar a memória de imagem das saídas, o CLP atualiza as interfaces ou modos de saídas, iniciando, então, um novo ciclo de varredura. Assim, finda o ciclo de trabalho. Então, alunos, vamos agora conhecer a estrutura interna do CLP, que dará suporte para toda essa lógica apresentada. O CLP é um dispositivo microprocessado, construído por um microprocessador, um programa monitor, uma memória de programa, uma memória de dados, ou uma ou mais interfaces de entrada, ou uma ou mais interfaces de saídas e circuitos auxiliares. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, o ponto 1, nós temos a fonte de alimentação de um CLP, que tem por finalidade converter a tensão de alimentação 110 ou 220 volts de corrente alternada, para uma tensão de alimentação dos circuitos eletrônicos, de 5 volts de corrente contínua para o microprocessador, memórias e circuitos auxiliares, e 12 volts para a comunicação com o computador, bem como manter a carga da bateria e fornecer a tensão de alimentação das entradas e saídas, de 12 ou 24 volts de corrente contínua. No ponto 2, a CPU, é o responsável pelo funcionamento lógico de todos os circuitos. Em CLP modulares, a CPU geralmente está contida em apenas uma placa, separada das demais. Já em CLP de menor porte, a CPU e os demais circuitos geralmente estão contidos na mesma placa. No ponto 3, nós temos a bateria. É utilizada em CLP, que tem por finalidade manter a alimentação do circuito do relógio em tempo real e manter os parâmetros ou os programas, quando utilizar a memória do tipo RAM, mesmo em falta de energia elétrica. 4. O programa monitor é responsável pelo funcionamento geral do CLP, gerenciando todas as atividades do CLP. Este programa não pode ser alterado pelo usuário, sendo armazenado em memórias do tipo PROM, EPROM ou EEPROM. Ele funciona de forma semelhante aos sistemas operacionais dos computadores. 5. Ponto 5, nós temos a memória do usuário. É usada para armazenar o programa desenvolvido pelo usuário, o qual pode ser alterado, tornando flexível a programação. Este programa é geralmente armazenado em memórias do tipo RAM ou Flash EPROM, cuja capacidade varia de acordo com a marca e o modelo do CLP. Falando um pouco sobre a memória de dados, tem que ter por finalidade armazenar os dados do programa do usuário, tais como os valores temporizadores, os contadores e senhas. Geralmente, a memória de dados utiliza parte da memória RAM do CLP. Falando sobre mais uma memória, que é uma memória importante, a memória de imagens de entrada e saída, onde armazena as informações dos estados das entradas e saídas do CLP, funcionando como uma tabela, onde a CPU buscará informações durante o processamento do programa do usuário. Sobre os circuitos auxiliares, esses são os circuitos responsáveis pela proteção de falhas na operação do CLP, tais como evitar o acionamento indevido das saídas quando há energização do CLP, evitar a perda de informações caso à desigienização do CLP, evitar erros de processamento, identificando falhas no microprocessador e emitindo informações de erro. Falando um pouco sobre os modos de entrada e saída, esses são os circuitos de interface destinados a adequar eletricamente os sinais de entrada, a fim que sejam processados pela CPU, bem como a adequar eletricamente os sinais de saída, a fim que possam atuar nos dispositivos controlados pelo CLP. Bom, meus caros cursistas, irei contar essa mesma história, mas com outras palavras para fixar o entendimento. Basicamente, podemos apresentar a estrutura de um CLP dividida em três partes, como eu disse anteriormente, a entrada, o processamento e a saída. Os sinais de entrada e saída dos CLPs podem ser digitais ou analógicos. Existem diversos tipos de módulos de entrada e saída que adequam as necessidades do sistema a ser controlado. Os módulos de entrada e saída são compostos de grupos de bits associados a um conjunto de 8 bits, correspondente a 1 byte, ou conjunto de 16 bits, de acordo com o tipo da CPU. As entradas analógicas são módulos conversadores analógicos digital, que convertem um sinal de entrada em um valor digital. As saídas analógicas são módulos conversores digitais analógicos, ou seja, um valor binário é transformado em um sinal analógico. Os sinais dos sensores são aplicados às entradas do controlador e, cada ciclo, a varredura, todos esses sinais são lidos e transferidos para a unidade de memória interna, denominada memória de imagem de entrada. Esses sinais são associados entre si e aos sinais internos. Ao término do ciclo de varredura, os resultados são transferidos à memória e imagem de saída e, então, aplicados aos terminais de saída. É, meus alunos, a estrutura toda é essa, mas fiquem tranquilos, pois essa abordagem é para fundamentar as próximas aulas. Não é o elemento central do nosso curso, apenas a introdução. O que estudaremos no decorrer do nosso curso é bem mais interessante do que demonstrar o funcionamento dos hardwares, mas não menos importante sabermos isso nesse momento. Então, vamos lá, continuando, vamos classificar os CLPs. Geralmente, os CLPs são classificados de acordo com a sua capacidade de entrada e saída. O micro-CLP possui 16 entradas e saídas, geralmente num único módulo. O CLP de médio porte possui até 256 entradas e saídas, podendo ser formado por um módulo básico que pode ser expandido. Já o CLP de grande porte possui até 4.096 entradas e saídas de construção modular, cuja configuração e agrupamento dos módulos são definidos em função das necessidades do processo. Bom, meus alunos, vencemos o conteúdo dessa nossa primeira aula. Identificamos a origem e evolução dos CLPs, reconhecendo suas principais aplicações e vantagens no controle de processo. Compreendemos também o princípio básico de funcionamento de um CLP, identificando os componentes de sua estrutura interna. Na próxima aula, entraremos no CERN, no núcleo do nosso curso, a programação dos CLPs. Aqui vamos começar a desenvolver o nosso raciocínio lógico, a nossa lógica de programação, entender como e quais são os elementos de entrada e saída de um CLP e compreender na prática como toda essa estrutura funciona. Podem ficar tranquilos que é bem tranquilo. Irei demonstrar de forma clara e prática. Para finalizar, irei fazer quatro exercícios para consolidar os entendimentos abordados na nossa aula. Vou mostrar no slide. Então, questão 1. Como pode ser definido o CLP? Vamos para a definição clássica da associação... Vamos para a definição clássica da associação que padroniza os elementos eletrônicos mundial, a NEMA. Que, segundo a NEMA, é um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para armazenar internamente instruções e para implementar funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, controlando, por meio de módulos de entradas e saídas, vários tipos de máquinas ou processos. Passando para a questão 2, bom, coloquei aqui, cite as principais aplicações dos CLPs. Bom, como nós vimos na aula, os CLPs podem ser aplicados em toda e qualquer indústria que tenha necessidade de automatizar processos ou máquinas e que não abrem mão da confiabilidade para operar em ambientes severos. São encontrados no controle de um pequeno elevador ou até numa plataforma de produção de petróleo. Sua aplicação também não se limita ao setor industrial, podendo naturalmente ser utilizada na automação de prédios e residências com finalidades diversas, como controlar bombas de água, iluminação programada, automação de sistemas de proteção de incêndio, controle de acesso e até mesmo gerenciamento de energia. Indo para a questão 3, coloquei aqui, quais são as principais vantagens dos CLPs? Bom, definindo as vantagens dos CLPs, nós temos maior confiabilidade e flexibilidade, utilização de menos espaço, consumo de menos energia, a fácil programação e reprogramação, a reutilizável para outros processos, maior rapidez na elaboração dos projetos, capacidade de comunicar-se com outros dispositivos. finalizando aqui, indo para a questão 4, cite os principais componentes da estrutura interna do CLP. Então, os principais componentes que nós temos no CLP é o seguinte, a fonte de alimentação, a unidade de processamento, memória do programa monitor, circuitos auxiliares, memória do usuário, memória de dados, memória da imagem de entrada e saída, bateria e modos de entrada e saída. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha gostado do nosso primeiro encontro. Estou disponível no ambiente virtual para esclarecer qualquer dúvida, crítica ou sugestão. Meu e-mail pessoal é oberdanvm.com.br irá aparecer no próximo slide para vocês anotarem. Sinta-se à vontade para discutirmos. Estou aqui para compartilhar um pouco do que aprendi e aprendi um pouco com vocês. vivemos na busca de ser cada dia melhor. Então, vamos na luta. Vou deixar para vocês agora o pensamento do dia. A forma de iniciar é parar de falar e começar a agir. Meu e-mail está na tela. Como eu disse para vocês, fico com Deus e um forte abraço. E aí Fico com Deus e um forte abraço.